Olá, boa noite. Uma carreta capotou agora há pouco em uma estrada vicinal de Itapeva. Pessoas ficaram presas às ferragens e quem traz os detalhes pra gente é o Luiz Negrelli. Esse acidente aconteceu ainda há pouco, né Luiz? O veículo já foi retirado do local, qual o estado de saúde das vítimas? Boa noite. Oi, Jaque, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Sim, foi agora há pouco esse acidente. Inclusive, segundo as informações que nós temos, a via ainda está interditada pra remoção dessa carreta ali no local do acidente. Nós temos algumas imagens do local onde aconteceu, foi na vicinal José Luiz Esguário, em Itapeva. Segundo as informações que nós recebemos, uma carreta tentou desviar de um outro caminhão que vinha no sentido oposto ali da vicinal. Aí o motorista precisou jogar o caminhão pro acostamento pra tentar desviar desse outro caminhão, só que ele acabou perdendo o controle da direção da carreta e o veículo capotou ali as margens da vicinal. As informações que nós temos é que nesta carreta estavam dois adultos e duas crianças, uma de 10 e outra de 15 anos. E eles eram todos da mesma família, era mãe, pai e duas filhas que se envolveram aí nesse acidente. O SAMU e o corpo de bombeiros foram até o local pra prestar apoio aí nessa ocorrência, fazer o resgate das vítimas. Eles, por sorte, não tiveram ferimentos muito graves, mas foram levados então pra Santa Casa ali na região de Itapeva. As informações que nós temos é que a via ainda segue interditada pra remoção dessa carreta ali no local com a ajuda de um trator, mas então, por sorte, né, já que ainda bem que eles não tiveram ferimentos muito graves e apenas o pai ali no momento foi resgatado pelos bombeiros no estado de choque, obviamente, com toda essa situação ali, esse susto que essa família passou aí agora à tarde. Volto com você. Realmente um susto muito grande aí pra essa família, apesar de impressionante. A gente viu ali, né, o veículo com as rodas pra cima, os ferimentos não foram graves, né, Luiz? É, exatamente, né, felizmente eles tentaram ali só, perderam só o controle do veículo, né, não capotaram de uma forma muito mais grave, não sabemos ainda, não temos informações sobre a velocidade, né, que eles estavam ali, mas que bom que não terminou de uma forma pior, de uma forma muito grave, né, Jaque? É isso aí, Luiz, obrigada, bom trabalho aí pra você.